Voz da FIM É isso aí, programa Identidade Alagoana chegando na sua reta final E a gente vai tocar agora a música Lampejo de Filipe De Vaz Música que intitula o MP lançado recentemente Vamos lá, Lampejo de Filipe De Vaz no Identidade Alagoana Vou te carregar Entre o dó e o lar Entre os rios desta canção Vou te enfeitar Vou te moldurar Minha mórbida decoração Vou te encarcerar Em meu hospício Particular É que de tarde o frio é maior Pois no peito um aperteu É que de noite o escuro é menor Pois ainda o amperteu o som Não sei o que vou dizer É que de noite o escuro é menor Quem quiser saber Estou bem Mas perdi alguém Vou cantar o lar E valorizar Meus reais E não os meus vintes Vou te encarcerar Em meu hospício Particular É que de tarde o frio é maior É que de tarde o frio é maior É que de noite o escuro é menor Pois ainda o amperteu o som É que de tarde o frio é maior Pois no peito um aperteu o som É que de noite o escuro é menor Pois ainda o amperteu o som Quem já foi, já se foi E a dor fica pra quem ficou Quem já foi, já se foi E a dor fica pra quem ficou É isso aí, programa Idente da Alagoana Chegando aqui no final Com a presença de Felipe De Vaz E essa última música é Lampejo Que dá o título ao IP É isso mesmo? E.P. 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 Eu tenho que declarar isso Falar um pouquinho desse som Que você compôs em São Paulo Você falou um pouquinho No começo do programa Lampejo Significa Se eu for pegar o dicionário Lampejo Sem chorar por favor Essa é a música que você chora no show Exatamente Exatamente Pra quem não sabe Não é muito legal Mas eu gosto de divulgar as coisas Até que não são legais também Essa música Essa música Eu sempre choro no show E não é por querer Às vezes não Muitas vezes eu tento Não chorar Mas às vezes eu dou margem também Ao sentimento, né? E.P. E foi por causa disso É... É de um fogaréu assim Rápido e tal Pode ser um lampejo Essa música é mais de ideia De ideia e de ideia Que é a calora É... Essa música eu fiz em São Paulo É... Imaginando alguém Como eu fui pra uma cidade Fria É... Que não dava muito suporte emocionalmente falando assim De estar alguém perto comigo e tal Ter deixado namorar, ter deixado família Então eu pensei em alguém que tivesse morrido Não que eu tenha morrido Não que eu estava morto lá Mas eu estava muito longe E o lance de morrer pode ser até simbólico Alguém morreu para você Porque alguém está muito distante Você não tem mais contato com ele Você não tem nada E eu pensei assim Alguém que não está mais presente na sua vida E eu fiz essa música Quando eu voltei para o Maceió e tal Eu pensava em gravar essa música também Essa música foi a primeira música que eu fiz no ukulele E o ukulele eu fiquei muito marcado pelo ukulele Eu fui um dos primeiros daqui de Maceió A lançar um EP com o ukulele Um dos primeiros, não sei se é o primeiro Acho que o Berli já não tem lançado algum com o ukulele E essa foi a primeira música que eu tinha feito com o ukulele Enfim E nos shows eu chorava muito Por quê? Porque a minha avó morreu depois Eu tinha feito essa música em São Paulo Eu tinha voltado para cá E a minha avó morreu E essa música se encaixou muito com a realidade de morte E a minha família A minha família passou a me ver como músico Depois dessa música Até a nossa mãe Você é meu irmão Para quem está chegando agora O ouvinte aí despreparado Ele é meu irmão e tal E a nossa mãe chorava muito com essa música E ela passou a querer essa música gravada Então para mim foi um marco Um marco para a família A família passou a me ver como músico A partir dessa música Porque se identificou muito com a música Que é o lance da empatia Pela situação Pela situação e tal Pelo sentimento E eu chorava não só pelo fato da minha avó ter falecido Mas eu chorava também porque aquela música foi um marco para mim Eu fui visto na família como músico E é muito difícil hoje em dia servir de arte E a família lhe valorizar por isso Então para mim foi Por isso que é lampeja Essa ideia que é calora E é essa ideia que é calora Por isso que o nome do EP é lampeja Por causa disso Não é só por causa da música É porque o EP foi uma ideia que surgiu Uma ideia para mim brilhante Não que o CD seja brilhante Mas a ideia para mim era brilhante A execução também foi legal para caramba Não foi brilhante Porque também não sou assim Mas o significado basicamente é esse Agora você pegando essa carona aí Que você falando de a família lhe ver como músico A gente estava comentando aqui Que você toca em outras bandas aí de sucesso Que é a Mutação É Né, Coffee Shop Mutação e Coffee Shop Você que participou de mais alguma coisa ou não? Assim que dá para divulgar bem Que eu me orgulho não Só essas duas mesmo A Rest, né? A Rest é uma banda antiga aí Que não vingou, né? A galera nunca teve um show, né? Já está falando de um show Não, tem como adorar Tem que sair Aproveitar também e fazer uma pergunta aqui Da Clarice Castanho Que ela está de Recife Ela quer saber um pouco mais Sobre a música carnaval, né? O que é que ela tem significado para você Ela está querendo essa oportunidade para falar Que eu não estava vendo no chat desde cedo Foi mal aí, Clarice A Clarice Castanho Quer que você fale um pouco mais Sobre a música carnaval Que a gente não tocou ainda Vai tocar o programa de hoje É a última E ela sabia, viu? Que a música existia Pô, que massa Massa mesmo É verdade Essa música foi feita para a minha ex E o faça frio o carnaval É porque eu montava em São Paulo, né? Então faça frio em São Paulo O carnaval aqui em Maceió Só eu sei o quanto ela me fazia bem Então é recheada de sentimentos também Por isso o carnaval Não lembro se for carnaval Porque o carnaval é muito mais importante Que o frio em si Tá aí, Clarice respondido para você Clarice Castanho de Recife Que nem é tão longe, né? Bem aqui pertinho Mas ela não estava falando aqui desde cedo E eu não estava vendo A pergunta veio 5h42 Valeu, Clarice Valeu mesmo E ela conhecia a música Que a gente vai tocar agora Encerrando o programa, né? Agradecer aí a quem nos acompanhou Pela internet, pelo Face Agradecer ao Caio Caio o quê? Caio Costa Pô, valeu mesmo E novamente reitero Tudo que você falou mais cedo Assino o carimbo E é tudo isso que eu penso também Quem puder acompanhar depois Esse programa vai ser transmitido Pelo www.identadalagona.com.br Durante a semana E é isso, né? Valeu mesmo por vocês estarem por aqui Vou agradecer Obrigado vocês mais uma vez Olha o feedback de novo aí Verdade Obrigado vocês Programas como esse Fazem valer a cultura alagoana E fazem valer o artista daqui Esse aí é o programa aí dentro da alagoana Vai ficando por aqui Valeu mesmo Felipe Levas Por um músico fantástico Geração Fantástica Esse menino aqui Que me aperrou a vida toda Mas eu amo esse sujeito De porra de massa Eu amo você também, cara Acho que eu nunca disse isso ao ouvir Eu nunca disse Eu nunca disse que ele amava, velho Mas porra, você é um cara da poxa, velho Valeu mesmo Pô, eu tenho 20 anos Eu nunca falei que ele amava o meu irmão, velho Eu te amo, cara De verdade, eu te amo, velho Cara, você é foda E dentro da alagoana Fica aí nesse espírito de amor, né? E vamos nessa Que ninguém vai chorar hoje, não Felipe Levas E dentro da alagoana Vamos nessa carnaval E até semana que vem Um beijo de manhã E dentro da alagoana Couve o teu sorriso em mais uma canção Couve caberá mais de um milhão Cúbito a destreza natural Em me fazer tão bem Faça frio o carnaval Faça frio o carnaval Um carnaval Faça frio o carnaval Um carnaval Só eu sei o quanto faz bem 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 Faça frio o carnaval Um carnaval Faça frio o carnaval Um carnaval Você me convém Só eu sei o quanto faz bem Só eu sei o quanto faz bem O quanto faz bem Só eu sei o quanto faz bem Só eu sei o quanto faz bem E como faz bem Hotel Brisa Mara apresenta Cuidado, se você encontrar um rapaz assim Esse cara não sou eu Tá querendo me atrapalhar? Olhe para a cara dele, vamos rachar Esse cara não sou eu Com Zé Levin Zé Levin